O que é mais a mim? Boca nessa fã! O mar se riria o que aconteceu É Israel! O que é mais a mim? O que é mais a mim? Boca nessa fã! Boca nessa fã! Boca nessa fã! E você é E você é E você é E você é